E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo de atualização semanal, só que atualização semanal entre aspas, né? Vamos conferir aqui a PES League semanal, alguns técnicos e já fazer um pack openings também. Tem muita gente falando, Ramon, deu algum problema? A Konami não mandou meu empresário bola preta, não mandou o vaso de renovação. Galera, pelo visto acabou, viu? Dá pra gente ir lá no site deles e reclamar pra ver se volta, mas pelo visto acabou mesmo. Aqui eu fiquei em primeiro lugar na PES League semanal, eu praticamente não joguei, fiquei com 245 pontos, só que a galera do grupo também praticamente não jogou. Todo mundo com pontuação baixa. O bom é que a gente ganhou muitos GPs, né? 26 mil GPs de boa. Aqui, galera, na caixa de entrada, eu ganhei 8 empresários que buscam pelo menos jogadores de bola prata e 10 mil GPs. É aquele bônus por ser assinante da PESN, né? Da PES Plus. Quem não pegou isso aí, é só ir na loja da Playstation, né? Playstation Store, procurar a palavra Member, aí já vai ter lá, PES 2019 Member Bônus de Agosto. Aí é só você, tipo, comprar, só que é gratuito. Aí sai do MyClub e entra de novo, vai estar aqui na caixa de entrada. Agora, 8 empresários que buscam pelo menos jogadores de bola prata e 10 mil GPs. Vamos juntar tudo aqui que a gente abre esses empresários hoje também. Aqui as copinhas, a Coroma não mexeu. Tem aquelas copinhas pra pegar a Legend e tal, mas só pra jogada novata. Vamos conferir alguns técnicos aqui bem rapidinho. Aqui, tática de 3 zagueiros. Eu fiquei de testar a tática de 3 zagueiros do PES 2019 inteiro e acabei praticamente não testando, né? O pessoal sempre me pergunta como é que sumiu os cadeados dos técnicos e tal. Quem é novato sempre tem essa dúvida. É o seguinte, no início do PES, quem tá começando o MyClub, os técnicos, não tem como você comprar os técnicos com GPs. Mas aí, à medida que você vai jogando partidas, vai liberando. Partidas modo sim, partidas online, partidas contra a máquina. Qualquer partida dentro do MyClub que não seja amistoso, já vai contando pra liberar os técnicos. Pra liberar todos os técnicos, são mais ou menos umas 300 partidas. Então tem que ter paciência pra liberar todos. Vamos aqui no empresário especial. Ah, galera, eu tô com mais ou menos uns 22 vasos de renovação. Aí eu tô jogando algumas partidas no online e renovando os contratos com vasos de renovação. Por isso que meus GPs tão aumentando bastante ali. Nesse final do PES tá bem tranquilo de fazer GPs. Só que no início do MyClub 2020 vai ser um pouquinho difícil, né? Pra quem me vê só aumentando os GPs ali é por causa dos vasos de renovação. Só que agora vai ficar complicado também, né? Porque a Konami parou de mandar os empresários bola preta e os 3 vasos de renovação todos os dias. Começamos aqui no aspecto e outro e nos empresários do Member Bonus. Eu sempre tenho azar nesses empresários que buscam pelo menos prata. Tem muita gente que tira o jogador ouro, tira o jogador preta. Aqui no canal a gente tira uma vez ou outra. Bem difícil mesmo. Aí vamos tentar a sorte aqui. Mas como eu tava acumulando os empresários do Black Balls, se não me engano eu tenho 5. Aí a gente vai abrir o 5 ali hoje também. Aqui mais um pratinho. Falta mais 6 ainda. O bom é que vai dar de XP, né? Eu vou escolher algum jogador do Campeonato Brasileiro pra gente upar. Fazer algum vídeo aumentando as habilidades dele e tal. Vamos ver quem que vai ser, né? Jogador da Liga Argentina, Destro, bola prata. Jogador do Vélez Sassu, goleiro do Minx. Complicado. Já abrimos 3 empresários bola prata. Deixa eu apertar pular aqui pra ir mais rápido. Ó, já deu até uma sorte, né? Tyson, jogador bola ouro. Jogador do Shakhtar Donetsk. Eu vou apertar pular a animação nesses pratas. Aí a gente deixa a animação só pro empresário bola preta. Aí o vídeo fica mais dinâmico, né? Fica sem enrolação. Ó, demos uma sorte. Então o Makar não é tão ruim assim. Jogador do Everton. Vai ter o nível 54. Mas se caso eu for rodar modo 5 esses jogadores pra aumentar o XP deles. Aí vai ficar melhor ainda pra gente aumentar o XP do Arrascaeta ou do Gabigol, por exemplo. Aí eu faço um vídeo. Mas no mais, esses jogadores bola prata tão servindo só pra XP mesmo. Bem complicado. Já falei várias vezes. A Konami podia mandar umas copinhas bacanas. Mandar co-op com bônus. Não custava nada. Aí ela fica nessa preguiça de nem atualizar, né? Tipo assim. O sisteminha dela só vê a questão da PES League semanal. Troca o pessoal de divisão, manda os GPs e pronto. Ainda a gente tem mais ou menos mais um mês de MyClub 19 ainda. E a Konami já parou de mandar as coisas já tem um tempão, né? Galera, vamos então aqui abrir 5 presidários Black Ball. Vamos ver se a gente tem sorte. Da última vez a gente tirou o Christian Ronaldo, tirou o Neuer. A gente teve sorte pra caramba. Vamos ver hoje como é que vai ser, né? Jogador da Liga Espanhola. Destro, jogador do Barcelona. Número 5, se não me engano, vai ser o Busquets. Ele mesmo, Sérgio Busquets. Galera, o Busquets tá jogando demais no PES 2020. Já utilizei muito o Barcelona na demo. Tá valendo muito a pena aumentar o XP do Busquets lá no MyClub 2020, né? Aqui no 2019 tem gente que tem ele de destaque. Eu já enfrentei algumas vezes no online, ele é muito forte. Mas no 2019 eu não sou muito fã dele, por causa da velocidade, né? Mas lá no 2020 ele tá jogando muito. O jogo lá tá mais cadenciado. O Sérgio Busquets tá se destacando demais. Jogador da Premier League. Destro, jogador do Tottenham. Número 23 vai ser o Eriksen. É o seguinte, eu tenho o Eriksen de destaque. Eu acho que ele tá over 93. Então eu vou transformar esse Eriksen aqui em preparador. Sem utilizar ele mesmo, né? Já transformar direto pra a gente aumentar o XP do Eriksen de destaque nesse vídeo mesmo. No final do... Depois que a gente terminar aqui o pack open, eu já corro lá pra mim não esquecer. E coloco esse Eriksen bola preta pra aumentar o XP do Eriksen de destaque. Mais um jogador da Premier League. Destro, bola preta do Tottenham. Zagueirão All The Wild. Camisa 4. Já enfrentei no online também, mas não gosto muito de utilizar a questão de velocidade. Aqui velocidade e explosão dele, 66, 64. Tudo bem que tá no nível 1 ainda, mas no nível 30 ele não tem... Nem velocidade, nem explosão alta, né? Eu não gosto de utilizar esse tipo de zagueiro. Mas já enfrentei no online, pra quem sabe jogar com o zagueiro mais pesado, é um bom zagueiro também. Jogador da Liga Italiana. Destro, jogador da Inter de Milão. Pelas tatuagens vai ser o Nainggolan, né? Nainggolan trocou de time, parece que foi pro Cagliari. O pessoal tava falando, ah, o Nainggolan foi pro time pequeno e tal. Mas é porque eu vi na internet, né? Que a mulher dele tá com câncer e o tratamento dela é na cidade de Cagliari. Lá na região, né? Aí ele mudou pro time pra ficar mais próximo da mulher dele, né? Tipo assim, a atitude excelente do Nainggolan. Aí a gente já tem ele no nível máximo. Vou deixar ele aqui por enquanto. Excelente jogador. Vamos ver se ele vai ser bola preta no MyClub 2020, né? A Konami costuma reduzir o over da galera que vai pra times menores. Vamos ver o que eles vão fazer com o Nainggolan. Mais um jogador da Premier League. Último pack, bola preta. Destro, bola preta. Provavelmente vai ser o Pogba. A gente já tem ele no máximo também. Número 6 do Manchester United, ele mesmo. Paul Pogba, Paul Pogba. Excelente jogador, só que a gente já tem ele no máximo, né? Vamos lá no treinamento. Pra ver se o Eriksen bola preta buga, né? O XP no Eriksen bola prata. Ele é meio atacante, vamos procurar o destaque aqui. Se o Eriksen bola preta buga o XP no Eriksen destaque, né? Falei bola prata, mas é o destaque. Aqui eu tô com o destaque no over 93, nível 36. Ele vai até o 43. O Sisteminho tá falando que vai dar 3.600 XP. Vamos torcer pra multiplicar, né? 20.000 XP multiplicou bastante. Só que não bugou daquele tanto, né? Tipo assim, mais de 100.000 XP e tal. Mas já ajudou pra caramba. É que você foi pro over 94, nível 38. Galera, quem não fez vídeo já se inscreve no canal, deixa o comentário aí. O que vocês estão achando da Konami parar de mandar esses lados de inovações? Bola preta. Vamos lá no site encher o saco deles pra eles voltarem com essa promoção. Valeu, a força, tamo junto e até mais. Transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos pontos. Isso é crescendo. Pessoal, um abraço. 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 Pessoal, um abraço.